Música Olá, sou Bruno Palagani e estamos iniciando aqui pela TV Cidadã mais um programa Vida de Músico hoje com a participação para a live especial do grande compositor, músico, arranjador, regente e militar seja muito bem-vindo Everaldo Borges Música 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 Eita Everaldo Borges, rapaz Muito bem-vindo, viu? Muito obrigado Muito bem-vindo ao programa Vida de Músico aqui iniciando com Um Morro Não Tem Vez uma canção que particularmente você me contou aqui nos bastidores que tem uma forte influência na sua formação e início musical me fala um pouco disso, como começou, tem uma influência do seu Pedro Borges, né? do seu pai Sim Me fala um pouco disso Realmente essa foi uma das primeiras músicas que eu aprendi, né? Ele que passou, escreveu a partitura e me passou para que eu aprendesse essa melodia, né? O Morro Não Tem Vez Então, nunca esqueci quando escuto, né? Eu lembro que sempre foi uma das primeiras músicas que ele me ensinou Seu pai era saxofonista? Também, tocava clarinete, saxofone, sax tenor Chorista, né? Gostava de brincar E participava dos grandes... Existiam esses saraus, né? É, ele tocava assim, ele saia também na noite não como a gente hoje em dia, né? Mas ele saia, havia muitas serestas Ele acompanhava muitos cantores de serestas, era chorista Então, juntava uma coisa com a outra Ia tocar choro, sempre tinha um cantor Gostava também de cantar Também gostava de cantar? É Eu ouvia, né? Aquilo dentro de casa Nasceu nesse ambiente musical, né? É, ele aprendendo alguma coisa, assim, alguma música, tocando lá E eu ouvindo E, às vezes, ele até levava a rapaziada lá pra casa também Fazia uma batucada lá, tocava um choro, cantava Fazia uma roda de choro É, ele chamou a atenção Na verdade, ele gostaria que um dos filhos fosse músico, né? Mesmo o mais velho não foi, não seguiu Não seguiu a virtude Mas aí eu demorei um pouco, né? Eu demorei um pouco, já, na verdade, com 17 anos de idade Que eu tive a coragem Ele não veio me pedir, não forçou barra nenhuma E eu com a maior vontade, mas com medo Mas aos 17 anos foi que eu realmente... Mas o primeiro instrumento foi o instrumento de sopro? Ou teve o instrumento de harmonia primeiro? Não, eu aprendi em casa Então, já aprendi estudando as lições Pra ler partitura, né? E já com o instrumento também Já tinha o instrumento em casa Então, pelo menos, nos dois primeiros anos Eu lembro que eu estudava a parte teórica De partitura E todos os dias ele me ensinava, assim, alguma coisa No início, pra pegar no instrumento A tirar o som, aquela coisa Então, eu lembro que nos dois primeiros anos Eu sempre estudava Não lembro um dia de não ter pego no instrumento Quando eu ia pro colégio à tarde Eu pegava no instrumento de manhã à noite Quando eu ia pro colégio pela manhã Eu estudava à tarde ou à noite Era sempre assim Muito bacana A maioria, maioria Dos meus amigos Dos nossos convidados aqui Que tem participado Sofreu realmente uma boa influência musical de casa Uma educação musical Às vezes nem, tipo, o pai era músico Ou a mãe tinha esse lado artístico Mas ouviam coisas boas E isso é muito importante, né? Pra uma formação, né? Pra uma formação do indivíduo Não só pra ser músico Mas uma formação de educação De conhecimento De sensibilidade, né? Eu creio que sim Porque não só vai ouvir música boa Quem tem um piano em casa Quem tem... Não, isso não tem nada a ver, né? Eu acho que a gente sempre fala assim Eu já ouvi isso Sem desmerecer a profissão alguma Às vezes a pessoa tá ali Tá numa cozinha preparando uma comida Mas tá ouvindo música de qualidade É verdade Não quer dizer que você seja... Porque você seja humilde Então você tenha que ouvir só Músicas que não são agradáveis Aos ouvidos, né? Música tem pra todos os estilos Mas assim, digamos que Eu gosto daquela coisa que é agradável Ao ouvido, né? Que tem uma leite Se possa se degustar, né? Degusta a música, né? Exato Como te apresentei Com esses apóstolos, né? De músico, compositor Regente, arranjador e militar Além disso, pai, né? Filho, né? Marido, né? Todas essas funções Me conte Sei que você tem... Você foi responsável, talvez Por um momento muito bacana Instrumental da época Inclusive o seu disco É considerado como o primeiro disco Assim, independente Instrumental, né? Sem falar de... Regência, né? Essa coisa de... De orquestra, né? Sem ser orquestrado É um disco instrumental Independente Foi o... É... Linguagem própria, né? Linguagem própria Primeiro CD Com... Música de música instrumental Quando eu digo assim Eu lembro da época que Nós tínhamos aqui A Big Banda Show Do Márcio Ivanil Do Rafael E ele lançou um disco É um CD Aliás Não deixando de ser Música instrumental Algumas músicas cantadas Mas orquestradas, né? Uma coisa assim Então eu falo assim O primeiro disco de música instrumental Que a gente Os músicos Jovens músicos Observam mais essa forma De música instrumental As músicas Contém improvisação, né? Tema Não é bem jazz E sim A música É instrumental E com esse lance Da criatividade, né? Da criatividade Do instrumentista Colocar a sua proposta A sua influência ali Exatamente No formato Desde de ser uma música Própria, né? Uma música autoral A uma releitura, né? Esse formato de intérprete Músico como intérprete, né? É, eu lembro dessa época Porque, assim A gente Eu novo na estrada Na noite Mas já existiam Muitos colegas Músicos tocando Na noite, assim E o tempo vai passando E as pessoas Não registravam, né? As coisas não Até hoje Ainda tem colegas Que tem trabalhos aí Mas ainda não registraram Não botaram pra fora Pra fora É verdade Isso é verdade E como é que as pessoas Vão ter acesso, né? Exatamente Hoje tá bem mais fácil, né? Hoje o YouTube Facebook WhatsApp Gravam vídeo Já mandam aqui pra fora, né? A pessoa tem acesso É transmissão ao vivo Realmente hoje é mais fácil Agora Sei que você É um instrumentista Considerado Um chorão Porque Sei que você Iniciou Tocando choro E daí A partir do choro Que veio a paixão Pelo jazz E pela música Instrumental em geral Eu queria Que você falasse um pouco Dessa influência do choro Pra você Como instrumentista Que como eu O choro pra mim Foi abrir um leque Como músico Sensacional Desde Dessa coisa De tocar Tantos Gêneros Tantos estilos, né? Tantos estilos E Essa coisa de De eu Conseguir tocar Outros instrumentos Certo Bom O choro Música Brasileira Eu acho que está Muito Bem situada, né? Quase todos os músicos Mesmo que toquem Outro estilo Ele tem que passar Pelo choro Música instrumentista, né? No caso Muito rico, né? O choro A linguagem do choro Exatamente Tem algo a ver com o jazz Tem algo a ver Você se apaixonou Na época Eu creio que foi uma mistura Assim, muito legal Que realmente Tinha a ver O fraseado do choro Então A gente ouve Eu passei durante um bom tempo Toquei bastante choro Sabia muita coisa Hoje não tanto decorado Pouquíssima coisa Assim Mas Nunca deixei de tocar Eu queria ouvir um chorinho É que a gente poderia fazer Vamos tentar, né? Fazer alguma coisa Lá do Livaldo? Será que sai Livaldo? Eu tocava chorinho Assim Algum Tempo, né? Severino Araújo, né? Severino Araújo Sim, Livaldo Vamos ver se a gente Pega esse cavaquinho Aqui Para a gente fazer Consegue Consegue brincar um pouco Aqui, tá? Rapaz, que prazer Viu Você aqui com a gente Prazer meu Agradeço o convite Muito feliz mesmo Lembrança Vamos ver 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 Eita, Livaldo no choro Que bom lhe acompanhar, viu, rapaz? Faz muito tempo, né? Faz muito tempo Mas é isso O choro é isso E a gente vai lembrando Lembra de uma parte Lembra de uma parte Foi bonito demais Rapaz, é Severino Araújo, né? Severino Araújo Uma das grandes composições É um grande mestre, né? Esse gigante, né? Orquestra do Tabajara Fantástico, fantástico E assim a gente vai Encerrando Esse primeiro bloco Com esse convidado Esse músico Diferenciadíssimo E pessoa Grande ser humano Grande amigo Fiquem ligadinhos aí Fiquem ligadinhos aí Daqui a pouquinho A gente volta Com o segundo bloco Do Vida de Músico Com esse grande Músico, maestro Everaldo Borges Músico, maestro